Então, tem mais regalho. Ai, tenho hora, hein? Tenho hora. Só que o senhor tava rouco. Cê quer transeiro? Exame ou transeiro? Não faço pergunta nenhuma. Só tá com cara de quem não tá com vontade de falar. Fala que eu estou um pouco... Um pouco rouco, tá bom? Mas no espelho ele não chega, tá? Só isso. Me fale sobre Solano Lopes e a guerra no Paraguai. Por que falaria eu de Solano Lopes? Se estou diante de um macho, de um cearense macho, que é a verdadeira fibra da valentia e que acabou com a guerra do Paraguai e arrasou com Solano Lopes. Quem? Aqui está Raimundo Donato. Foi ou não foi verdade? Tá danado. No tempo da guerra do Paraguai, eu não tinha nem nascido. Mas seu avô já! Seu avô já! Seu avô já! Ah! E foi o meu avô quem falou da valentia do avô do Gabriel do Paraguai. Quer dizer que agora já passamos pra família, né? Porque tudo na verdade é uma grandeza dentro desta família. O avô disse, quem que o senhor me tem? O avô de Raimundo Donato era um cearense valente, pequenininho, cabeça grande, essa exuberância de inteligência que um dia vendo, assistindo, porque ele era reservista de quinta categoria, mas estava lá. O exército viu Solano arrasando com as tropas, com as nossas tropas. Aí ele bateu no peito, pulou, viu todo mundo morrendo, se acabando e disse a comigo vou acabar com esse cabra na ponta da... 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 com meu nome aqui da fecheira. Se lembra disso, seu avô falou? Aí, partiu e acabou. Meu amigo, o nome desse homem chamava-se Francisco Raimundo Nonato. Mais famoso como Chico Diabo, de quem tu és neto. És neto do Chico Diabo. Eu sou. É, então, como é que eu sou? Claro que tu és neto do Chico Diabo. Pra mim, meu avô, eu chamava Anísio Augusto. Que Anísio? O senhor é Atenido. Atenido, Nizinho, Anísio. Mas o nome dele é Francisco, Francisco Nonato, Raimundo Nonato. Chico Diabo. Chico Diabo, Valente, Macho. Meus amigos, aí nota-se essa premissa verdadeira. Filho de peixe, peixinho é. Aí está. A valentia nesta família passa de... hein? Filho neto. Filho neto. Filho de peixe. Eu. Vocês me cortaram a meada. Não, senhor. Não, não começa. Não, não começa. Tá certo. Eu vou continuar. O senhor. Prova de que é sua família. A valentia passa de pai pra filho. Passa. E de avô pra neto. De avô, Neto. Tá certo. E eu quero passar já com dez aí. Eu vou lhe dar... Eu tô com vontade de lhe dar logo a nota do mês que vem pra não ter que lhe arruir mais. Durante um tempo. Eu vou dar um tempo nessa ruizão. Porque o senhor é de uma... É uma coisa... Sobrevia tudo. Hoje não demorou nem dezessete minutos. Eu vou lhe dar uma nota oito. Uma nota oito. Oito. Agora não... Para de botar, família. Chico Diabo é o cão que vai te matar, né? Chico Diabo? Chico Diabo. Chico Diabo. Chico Diabo. Chico Diabo. Chico Diabo. Você é laranja? E você não é laranja do Nordeste? E que eu faço outro agora? Não vai não. Não vai não. Não vai não. Passa. Passa.